Mas esse bingo virou tradição por conta de que algumas pessoas que estavam passando por necessidades na época pediam para fazer bingos beneficentes e aí através desse bingo arrecadar dinheiro para fazer seus tratamentos principalmente na área da saúde. Posteriormente a gente foi conduzindo esse bingo já tem mais de 20 anos que virou tradição. Agora chegando gente, vamos comprar a cartela, vem escolher, vem escolher. Eu costumo dizer que a sorte é cega, só vem quem joga. É funcionando da seguinte forma, a gente vira o globo, tira a bolinha e chama, grita o número e aí as pessoas vão marcando. Hoje a cartela custa 2 reais e a gente sorteia 20 reais para quem faz a quadra, 20 reais para quem faz a quina, 20 para quem preenche 10 números na cartela primeiro. A cartelinha cheia a gente paga premiação 150 reais. No final do bingo quem marcar menos números ganha 20 reais também. Atenção para a primeira bola, caneta e cartela na mão, vai sair da primeira bolinha. Na letra I, número 28, vem a segunda bola, de novo na letra I, pega ele, número 24. Vem mais uma bolinha, na letra B, o número da sorte, o do azar, 13. Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarã, nem amarre o touro, no pé da cajarã. Meu prazer se perpetua, moro no mato sozinho, saio pra roça cedinho, volto no claro da lua. Só no sábado vou na rua, fazer compra pra semana, uma penca de banana e dois sim pra comer torrado. Eu quero o touro amarrado, no pé da cajarã. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Já de ouve mais uma. E é na letra O. Letra O. 60, 60 e 6. Meia meia. Bateu? Bateu. Catu. Antônio Carlos de Aracaju. Cadê Catu pra receber o 150? Arrumei uma donzela pras bandas do Moxotó, fugir pra tacarimó e não pude carrega ela. Toda vez que penso nela, minha saudade se dana, resto de copos de cana, tenho bebido um bocado. E aí vai levando a vida, né? É lindo. Você bebe o que aí? Aqui vem tudo que se precisa que tem. Tem banana, tem manga, tem mamão, tem abacaxi, tem o coco, tem o laranja, tem o pimenta, tem tudo aqui, viu? Doce de jaca, leite, goiaba, coco, bolo de manhoca, fumar casado, bolo de leite, bulocha, língua de sogra que é boa. Quem fala da sogra tá errado. Porque a sogra dá o maior presente do mundo homem. É a língua. É a língua. A gente costuma fazer o tempero banhano, que no caso é o colminho junto com a pimenta. Também alguns gostam com coentro, orégano e também louro. Já tem um pessoal que geralmente só pede o colminho e a pimenta. Mas o tempero banhano mesmo é a mistura de todos. Meu nome se chama Anderson Nascimento Silva, candidato a prefeito de Santa Brisa. Vou trabalhar pela cidade, vou fazer de tudo para mudar a cidade.